Continuando aqui na faixa roxa, na categoria pesado, João Gabriel Rangel da Su Fighter contra Ricardo Justiniano da BTT, para a Arpo Central Russo. Boa tentativa de queda. 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 Agora ele conseguiu a passadinha, uma pegada boa ali para passar. Ajeitou bem ali por cima, deixou a perna voltar ali, mas ele tinha que ter mantido a cabeça lá à frente da coxa. Bota a mão no pescoço dele, não dá para trás um pouquinho. A direita no pescoço dele. Aperte no chão, olha para trás. Ajeitou, a jeleira, a joelha, a joelha, a joelha, a joelha, a joelha. A joelha, o joelha, a joelha, a joelha. Isso, subiu, já agora. Vamos, subiu, meu Deus. Subiu, bicho. Puxa o braço dele, o joelha da mão no baixo dele. Isso, show aí, data para baixo. Solera, show aí, show aí. 放a para baixo, boule. Não perde a batizada. Não perde a boa. Boa, calma, 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 calma. Tentou a queda ali na hora errada. Acho que também era a última coisa a ser feita. Mas ele não estava caindo não. Parecia que ele estava defendendo bem ali. Então ele quis surpreender ali, dar uma quedinha. ... Se a porra dá certo, tem que ver como é que os caras fizeram lá. Tem que ser uma fita forte. Tem que ser uma fita forte. Tem que ser uma fita forte. A luta está movimentada, mas a gente não consegue definir a pontuação. ... Não, não deu, não. Até que agora reclamou. Que mandou puxar, o cara puxou dando a passagem. ... Estica a perna, estica a perna, estica a perna. Estica a perna esquerda lá para trás. Estica a perna esquerda lá para trás. ... ... Empurra esse rosto dele para poder entrar na mão. Bora. Deixa a cara da cair do chão. Esse braço dele está te atrapalhando ali dentro das tuas pernas. É a oportunidade que você tem para poder digitar o seu braço. Vai esticarar o quê? Deixa ele pegar a varia para as supras da perna na mão. Entra o teu braço. Entra o teu braço. Entra o teu braço. Entra o teu braço e vai empurrando ele e vai entrando no rosto. Bora. Respira ele. É, com a pegada que ele está ali, já podia até ter tratado mais. Agora deixou o cara entrar a mão ali na meia guarda, a mão entre as pernas, vai dificultar a passagem dele. Isso aí. Isso aí. Já deu para respirar. Vamos se ajeitar agora e vamos buscar a tua posição. Vamos. Seu forte aí. Bora. Isso. Abaixa a ajeitando. Isso. Passa a esquerda para dentro do braço. Vai lá. Isso. Esgrimou. 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 Esgrima o braço dele. Esgrima o braço dele. Isso. Está em casa. Boa. Boa. Estabiliza a posição de esquerda e faz alguma coisa. Abaixa o quadril. Abaixa o quadril. Abaixa o quadril. Abaixa o quadril. Não tem nada aí. Abaixa o quadril. Já vou conseguir um pontinho importante, né? Um minuto e meio. Vamos. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Administra a luta. Um minutinho. Um minutinho para acabar. Só não fica parado aí. Não deixe esgrimando. Não deixe esgrimando. Vai amar. Vai amar. Vai amar. Vai amar. Vai mar. Boa. Com as páras. Não deixe ele se ajeitar. Não pare. Você quer fazer toda a visão de casa. Não pare. Não deixe ele se ajeitar. Vamos. 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 Os dois estão raspando quase que parecido, né? Agora tá bem pra vir pra cima. Ah, não podia ter largado aquela... A alavanca ficou forte, né? Por isso que às vezes, cara, você querer confiar na lapela, é melhor você escorregar com o braço inteiro, né? Depender muito só da pegada, é fogo, né? Ele podia ter soltado tudo e ter virado de quatro enfiando o braço. Melhor do que às vezes, ele vai de novo. Então, isso aí. Gabriel, cinco segundos, Gabriel. É nosso. Olha, ele tá doando na perda, olha. Por atividade. Não vai pra voltar, não. Tá doando bem, peraça de vontade. É nossa, amigo. Boa, mulher. Passa, 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 passa. Bora, passa aí, cara. Passa aí, cara. Boa. Quase. Boa, molecão. Tentou ainda. Foi uma boa luta, hein? Se eu tivesse vencido ali. É. É, talvez fosse melhor quando caiu ali, se ele passa. Aí ele ganhava. Boa, mulher. Boa luta do atleta da Soul Fighter. Conquistando uma vitória aí no Confere. Obrigado.